O que que a senhora quer com o Emílio? Eu vim aqui agradecer uma visita especial que ele me fez essa tarde. O Emílio não ficou com você o tempo todo? É... não ficou. Pode me levar preso de fora. Ah, mas eu vou morder ele. Dos dois aí, pode me explicar o que que tá rolando? O Pichotto é um profissional excelente, mais competente, capaz de ainda ser promovido, hein? Você teve lá na delegacia só pra me defender?